eu oscilava entre dietas muito restritivas e episódios compulsivos, né? Então, assim, eu tinha episódios compulsivos, então eu ficava, sei lá, duas semanas, três semanas naquela dieta rigorosa, low carb. Aí, ficava sandecida ao final da segunda semana e aí, amor, de noite, quando chegava a noite, era pizza, chocolate, o que tivesse na frente, né? Depois com você, o que era isso, né? Essa necessidade de comer coisa cheia de açúcar. Sim, muito denso e calorias. Porque o cérebro exato. O cérebro tá lá, por favor, né? Assim, pelo amor de Deus, sua louca, você tá fazendo o que comigo? Aí, então minha alimentação era assim, né? Eu sempre gostei muito de comer eu sempre gostei de comer feijão, arroz, comida brasileira, assim, sabe? Eu gosto de comer comida saudável, mas eu achava que eu não podia, eu achava que eu não podia comer arroz, eu achava que eu não podia comer batata, eu achava que eu não podia comer feijão direito, porque eu achava que aquilo ali ia me engordar, né? Então tinha todo um... E aí, gente, vem toda a carga de... Sobre a questão sobre a nossa estética, né? O peso da estética, nossa sociedade, que a maioria das mulheres passem por isso, né? Então, me alimentava desse jeito. E aí, O que é isso?